Olá pessoal, tudo bem? Tudo na paz? Pastor Evanir Vieira aqui. Hoje eu quero fazer uma oração para desfazer o mal. Será que você não tem um mal na sua vida? As entidades malignas não estão bloqueando o seu caminho? Não estão atrapalhando a sua vida financeira, sua vida amorosa? Atacando a sua família? Colocando enfermidades no seu corpo? Nós vamos orar para que Deus te dê a vitória e o livramento. É muito importante a gente estar orando todos os dias, que a gente não sabe que dia que o inimigo resolve nos atacar. Eu quero ler um texto bíblico com você e logo em seguida nós vamos orar para Deus te dar a vitória. Mas primeiro, por favor, deixe o seu like aqui no nosso vídeo, se você já sabe que nossas orações são boas. Deixe o seu like, se inscreva em nosso canal e ative o sininho das notificações e clique em todas. Aí o YouTube te avisa todas as vezes que a gente estiver lançando vídeo novo. Vamos lá, o texto da palavra do Senhor está em 1 João 3, 8, parte B. Está escrito assim, Para isto o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. O Senhor Jesus veio na terra para quê? Só para morrer, ressuscitar? Não, Ele veio morrer, ressuscitar e desfazer as obras do diabo. Às vezes tem muitas obras do diabo na vida da gente e a gente não percebe. Mas o Senhor Jesus veio exatamente para isso, para desfazê-las. E nós vamos orar agora. Você vai colocar o seu pedido de oração, por favor. Põe o seu pedido de oração agora. Qual é o seu problema? É uma doença? É uma perturbação emocional? Uma ansiedade? Uma depressão? Uma insônia? É com o seu filho o problema? É com a sua mãe? Onde está o teu problema? Onde você acha que tem um mal? Que tem um mal que foi enviado? E que a sua vida não vai para frente? Tem uma maldição? Eu não sei, eu não sei como está a sua vida. Eu sei que Deus tem poder para desfazer esse mal e a sua vida voltar a andar. Sua vida ficar destravada e as coisas voltarem a acontecer boas para o seu lado. Você acredita? Então coloca o seu pedido de oração agora mesmo. Se você não estiver ao vivo, você coloca o seu pedido de oração para Deus te dar vitória. Vamos orar ao Todo-Poderoso. Meu Deus querido, nós acreditamos no teu poder. Tua palavra diz aqui, Senhor, que o Senhor se manifestou em carne para desfazer as obras do diabo. E o Senhor não vai fazer outra coisa senão desfazê-las novamente. Envia o teu poder agora, Senhor, sobre essa oração, sobre as minhas mãos. Que das minhas mãos saia um fogo, saia um poder e saia a graça para eliminar toda a maldição na vida dos teus filhos. Vai visitando, meu Deus querido, eu te peço a família de cada um. Entra com providência na mãe, no pai, na esposa, no marido, nos filhos. E vai queimando esse mal. Esse mal feito na encruzilhada, na mata virgem, na boca do sapo. Com cabeça de curulho, cabeça de coi, sangue de animais. Desapareça agora. Na autoridade do nome do Cristo, seja magia negra, magia branca. Seja o que for obra de vudu, não interessa. Interessa que o Senhor Jesus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Cai por terra agora dessa família. Cai por terra da vida espiritual dela. Você que fica travando a vida dela. Não deixa a igreja. Fica desanimando ela. Não consegue ler, não consegue orar. Não consegue firmar na casa do Senhor. Vamos, Satã. Pega a tua bagagem e vai desaparecendo. Essa batalha espiritual, essa guerra espiritual já é nossa. A vitória já é nossa. Desapareça da vida financeira dessa pessoa também. Você que fica travando tudo, a pessoa não consegue comprar nada. A pessoa não consegue trabalho. A causa na justiça só vai enrolando, enrolando e ela não recebe nada. Vai, Satã. Vai saindo agora. Desapareça. Vai saindo em nome de Jesus da vida amorosa dessa pessoa. Vai saindo. Vai saindo da saúde agora. Desapareça. Sai da coluna. Sai do joelho. Sai da garganta. Sai da pele. Sai da cabeça. Desaloja dos ossos. Dos órgãos internos. Você que não deixa essa pessoa dormir. Sai espírito da insônia. Sai agora. Sai espírito da depressão. Da ansiedade. Do toque. Esquizofrenia. Desapareça. Acordem o sangue do Cristo. Meu Deus, vai passando o teu poder curador. Desde a planta dos pés até o alto da cabeça. Vai limpando. Vai purificando. Vai restaurando o sangue. Vai, Senhor, arrancando as dores. Seja de dente, de cabeça, de peito. Vai dando livramento de infarto. Vai queimando o sangue, meu Deus amado. Restaurando, meu Deus querido, os resquícios do AVC. Para que essa pessoa fique normal. Ande normal. Converse normalmente. Apodendo o sangue do Cristo. Eu repreendo agora toda a cegueira. Eu repreendo agora todo o astigmatismo. Catarata. Miopia. Eu repreendo a surdez. Eu repreendo o câncer. Eu repreendo a AIDS. Eu repreendo todo o vírus. Toda a bactéria. Essa pessoa que está internada. Em nome de Jesus. Vai receber alta. Ainda tem muito tempo de vida. Eu profetizo. Apodendo o sangue. Começa a agir, meu Deus. Tu és poderoso, Senhor. Para responder a oração com fogo. Quando Elias clamou. O Senhor mandou fogo. E nós estamos clamando agora. Manda fogo agora. Em todos os teus filhos. E vai queimando o mal, Senhor. Vai jogando esse mal por terra. A partir de hoje nós vamos receber o teu bem. A partir de hoje as trevas estão indo embora. E estão vindo a luz. Eu profetizo porta de emprego. Profetizo batismo com o Espírito Santo. Profetizo um casamento abençoado. Eu profetizo cura. Eu profetizo libertação. Eu profetizo paz. Aleluia. Eu profetizo esse lar abençoado. Esses vultos que ficam passeando nessa casa. Já perderam o poder. Desalojam agora. Saem desse lar. Esse lar não te pertence. O que você está fazendo aí? Esse lar é de Deus. Esse lar é de Cristo. Esse lar só vai ter anjos aí passeando. Demônios não vão passear mais. Pegam a tua bagagem. Quando eu falo sai. Saiam. Em nome de Jesus. E nenhum mal mais vai ficar na vida deles. Em nome de Jesus. E não volta mais. Senhor, vai trazendo a paz. Trazendo a revelação ao teu povo. Trazendo aquilo que eles precisam. E ajude-nos a firmar na tua casa. Para que o mal não volte. Em nome de Jesus. Amém. Você tomou posse da vitória do Senhor? Agora o que você tem que fazer? Firmar com Cristo. Passar a ler a palavra. Orar. Firmar numa igreja. Senão o inimigo vai e volta e traz mais sete. Então isso não pode acontecer com você. Expulsar o demônio. Eu expulsei. É fácil expulsar o demônio. Ele foi embora mesmo. Sua vida é outra. Agora você deve estar sentindo mais leveza. Mais tranquilidade. Tem gente que foi curado. Tem gente que foi liberto. Tem gente que está sentindo uma alegria muito grande. Agora é importante você manter isso. Por exemplo. Os pastores podem. Em Cristo Jesus. Libertar vocês. Mas para manter a libertação. Já não é com a gente. Aí é com cada um. E para manter a libertação. Tem que buscar a Deus. E parar de fazer as coisas do inimigo. Aí sim. A sua vida vai andar. E você vai ser muito feliz. Tá bom? Conte comigo aqui. Tá? Não se esqueça também de compartilhar no WhatsApp essa oração com seus parentes, seus amigos, seus irmãos. Para que mais pessoas também tenham a vida abençoada. E o mal desapareçam da vida delas. Tá bom? Aqui no YouTube. Nós estamos terça, quinta e sábado. Às nove horas da noite. Tá? E a gente conta com a presença de todos vocês. Um abraço forte. Deus abençoe. A paz. E a gente conta com a presença de todos vocês.